O pastor Flávio Amaral fez um vídeo tecendo fortes críticas a pessoas que se demonstram contrária à música O Evangelho de Fariseus. Confira aí o que ele falou, já já eu volto para fazer um comentário. Acerca do que Isaías clamava, Romanos 9, 27, Ainda que os escolhidos sejam como areia do mar, só o remanescente que vai subir. Dá para entender o alvoroço de um bocado de cantores e pregadores famosos, irritadinhos, estão irritados com a música da menina? Ontem a irmã dela falou muito com a gente, ela é cristã, ela não é lacradora não, não é ativista não, e ela não é de esquerda não, viu? Ela não é de esquerda, não é lacradora, não é ativista. O que está acontecendo é que a carapuça serviu para muitos, não foi para poucos, muitos. Quando eu, você e todos nós fazemos parte desse sistema de fariseus, sustentamos uma igreja prostituta, uma igreja mercenária, sustentamos sim, porque se não tivesse quem paga, não tinha quem cobrasse 10, 15 mil para pregar o evangelho. Dona Vanilda muito nervosinha, fazendo papel de ridícula, nas redes sociais. A carapuça serviu para você, você, Dona Vanilda Bordinelli, faz parte desse sistema de fariseus. Você faz. E quem é Dona Soraya? Para criticar a Soraya Moraes, criticar uma música verdadeira, apoiando o pecado da filha dela, homossexual, com a namorada cantora, dizendo que as filhas lésbicas são cheias da presença de Deus. Inécia, infiel, incauta, ignorante. Quando a pessoa é cheia da presença de Deus, ela abandona o pecado, Dona Soraya Moraes. Suas filhas são cheias de cão, cheias do diabo, porque não querem saber de Deus, não. Querem viver no pecado e querem agradar a Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Que Bíblia vocês estão lendo? O que é isso? Por que pastor Eliseu Rodrigues ficou tão nervoso, tão agitado, com tanta raiva dessa música? A música fala generalizando porque a igreja hoje é podre? A igreja hoje é mercenária, é prostituta? Cobram e pregam, pagam altos cachês para esse bando de sem vergonha pregar a palavra nas igrejas. É a minoria da minoria que faz a obra por amor. Tira os dízimos, tira as ofertas das igrejas. Tira para você ver se 80% das igrejas não fecham. Tira dinheiro desses pastores milionários para ver se o amor não acaba. Patifes! Vocês são muito abusados. Vocês são muito petulantes. Quem é Emerson e Fernanda Brum? Se não dois artistas. Dois artistas cheios do compromisso. Compromisso com o quê? Com o templo. Com igreja abarrotada. Com igrejas inchadas. Eu acredito que no meio de tudo isso aí, a gente fica muito feliz quando uma alma se converte. Eu acredito em vocês. Deus está vendo tudo. Mas não venha criticar uma música que falou somente a verdade. Vocês sabiam que elas moram no Pará, congregam numa igrejinha pequena, ganham crianças e jovens para Jesus que são abusadas nas tribos e nas aldeias indígenas? Vocês sabiam disso? Poucas pessoas sabem. Nós conversamos muito ontem. Minha esposa conversou com a irmã da Aimee. Elas fazem um trabalho maravilhoso lá no Pará. Mas bastou a menina fazer uma música criticando a maior parte da igreja. mercenários, prostitutos, igreja podre. Está apodrecendo sim. O corpo de Cristo está apodrecendo sim. Ou você acha que é uma simples coincidência? Uma louca de cabelo azul? Uma louca de cabelo azul está no carnaval e falar do arrebatamento e do apocalipse. A filha do diabo, filha do cão, fala que vai macetar o apocalipse. Mas Deus estava lá. Deus passou lá. Deus mandou o recado. Está chegando. O fato dela dar o tempo, cinco a dez anos, porque o próprio Jesus disse, olhe para os sinais. Você vê um monte de nuvem negras. Você olha para o tempo. Você sabe que vai chover. Não é verdade? É. Então você vê os sinais que estão acontecendo. Então você faz uma premonição. Você prevê que sim. Eu acredito que não vai mais trinta anos, não. Eu acredito que o mundo não vai mais trinta anos. Mas vem os filhos do diabo. Xuxa, Hermes, Lana, Hereges, Caio Fábio e um monte de incautos e infelizes. Que só tem letra. Que só conhece papel. Que só estudaram. Mas andam muito longe do Espírito Santo. Muito longe do Espírito Santo. A menina disse a verdade. A letra conta a realidade da igreja hoje. A igreja safada. A igreja promíscua. Passamos a vida toda criticando a igreja católica. Criticando comunidades LGBTs. Criticando pessoas que não aceitam Jesus. Ignorando. Desprezando cachaceiros, prostitutas, gays, lésbicas. Jogadas nas ruas. Passamos a vida inteira. Olhando para as pessoas e condenando elas ao inferno. Condenando-as pelas suas práticas. Pelos seus pecados. E quando aparece uma menina, uma moça linda, corajosa, abençoada e compôs uma música. Você acha que não foi Deus que usou ela? Foi Deus que usou a boca dela para cantar na hora certa. Ela sim faz parte dos pequeninos. Ela sim faz parte dos pequeninos. Viu? E se ela generalizou na música, é porque a igreja de Jesus Cristo está contaminada. Por causa de um, alguns, Deus abriu um buraco e engoliu muitos. Por causa do pecado de Acã, Deus matou toda a família. Por causa de coisas erradas, Deus matou Raquel. Limpa a tua casa. Limpa a tua casa. Muda tudo de lugar. Mas o pastor em adultério. Casa church. O improvável. O improvável. O escolhido de Deus. Adúltero. Quem me ver cantando, não imagina só que eu sou um safado, um adúltero, um ser-vergonha. Está nas igrejas as maiores do Brasil. Adúlteros. Prostitutos. Igreja mercenária. Comercializando a fé. E roubando dos fiéis. Pastor Anderson Silva disse. Não só para a Renálida. Mas para vários de nós. Todos nós. Precisamos nos consertar todos os dias. A palavra daquela menina. É para todos nós. Achou ruim? Coma menos. E vá se converter. Aquele que perseverar até o fim. Será salvo. Quem se incomodou com essa música. Quem achou ruim essa música. É porque é fariseu. É isso aí. Eu amei a música. Tira-me Deus. Do meio dos fariseus. Antes de tudo. Quero deixar muito bem claro. Que as falas do pastor Flávio Amaral. Não representam a opinião do André Carpano. Entretanto. Alguns pontos que ele ressaltou aí. Eu concordo em número, gênero e grau. Como por exemplo. Pessoas estarem incomodadas com a música. Porque toca em uma coisa que realmente está acontecendo. A maioria dos pastores, cantores e pregadores cobram cachês e autos para estarem em determinadas igrejas. Muitos pastores coletam dízimos, ofertas e contribuições alegando que é para a manutenção da obra do Senhor. E diga-se de passagem que é justamente cuidar das viúvas e dos necessitados. E estamos vendo aí um descaso com as pessoas que são relacionadas aí à canção. Essa música fala uma realidade e ela veio à tona em tempo propício. Lógico para mostrar quem é quem na ordem do dia. Algumas palavras aí que o pastor falou eu acho que foi um pouco excessivas. Mas já fiz um vídeo ressaltando ponto a ponto sobre o que eu penso disso daí. Eu vou deixar o card agora no final para quem desejar acompanhar. E você também que está precisando de uma renda extra. Eu vou deixar um link no comentário fixado. aonde você pode ter acesso à inteligência artificial lucrativa. E aí você pode ganhar um dinheiro e quem sabe até dizer adeus àquele chefe chato. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!